Salve, salve, família que não abre! E hoje tá aqui começando mais um vídeozinho pra vocês e como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Esses aparelhinhos aqui acabaram de chegar em casa e isso aqui nada mais era nada menos que uma mágica feita em eletrodes. Isso mesmo que você está ouvindo, rapaziada. Há alguns anos aqui no meu canal eu trouxe um aparelho que simulava a dor do parto, mano. O bagulho você coloca na barriga e aí, enfim, começa a doer, a machucar, a bater. Mas, rapaziada, aquele simulador de choque era um simulador amador. E agora aqui em casa eu tenho quatro simuladores de dor do parto semiprofissionais. Profissional, eu vou chamar que é profissional isso aqui porque esse aqui sozinho tem duas vezes a dor daquele que eu tinha. Então eu comprei quatro, rapaziada, quatro simuladores de dor do parto. E galera, mano, você imagina, você pensa em papai um dia, com a Dani, né, papai e tal. Sim, sim, eu não vou ficar grávida. Você não vai ficar grávida. Então a Dani vai sofrer. Então você vai sentir hoje, né, 1% da dor que ela vai sentir. Em todos os vídeos até hoje, de negócio de choque, eu não experimentei, hoje eu vou experimentar. Hoje você vai experimentar? Isso, eu vou. E claro que eu não vou fazer maldade, rapaziada, porque ele tem um medidor. Então eu vou colocar o mínimo. Se o Renan, se o Renan falar assim, mano, é só o mínimo mesmo? É só o mínimo. Então vai, então eu quero experimentar. Você vai querer experimentar? Agora com a bateria cheia. Nossa, mano, rapaziada, de verdade, deixe aquele like maroto pra fortalecer o rolê daquele jeitão. A Dani é basicamente a única mulher do grupo, tá ligado? Sou. Então provavelmente daqui a uns anos a Dani vai ser mamãe e tudo mais. Então, Dani, mulher sofre com dor da barriguinha, né? Cólica. Cólica e quando vai ficar grávida. E hoje eu trouxe um simulador de parto semiprofissional. E eu vou querer a sua participação pra você falar pra gente se é uma dor de cólica. Porque, mano, dor de cólica é dolorido, mas a dor de parto é mais ainda. Então a Dani vai falar assim, ó, é mais ou menos isso aqui que é a dor. Aí eu não gosto de que você trouxe aquela vez e doeu tanto. Não, mas esse, Dani, é pior. Eu vou deixar de fazer nos meninos primeiro. Relaxa, confia. Quem aqui vai conseguir segurar... O que você fez com ele? Quem vai conseguir aqui segurar a dor do parto, rapaziada? Se você for o braço, eu consigo. Não, barriguinha, né, pai? Barriguinha, você é forte? Bota aqui, bota aqui. Você como? Cadê a barriguinha do máximo? Cadê a barriguinha do máximo? Eu vou fazer por... Quem vai querer ser o primeiro, mano, a testar? O Renan? Olha, eu não tenho coragem. Mas eu tenho aquela dor de cabeça minha que fala que é mais forte do que a dor do parto. Tá, pega. Mano... Não, vai ser fita. Vai ser fichinha. Vai ser fichinha, mano. Vai ser fichinha, mano. Se o Tep tivesse essa dor de cabeça sua, ele tava... Então vem, vem, siga meus bons, siga meus bons. Rapaziada, vim falar pra vocês da Blaze, uma plataforma para maiores de 18 anos. Lá onde você pode se divertir ganhando ou perdendo, né, rapaziada? E é o melhor, faz o seguinte, se cadastra com o meu código de boas-vindas, que você vai estar levando um bônus de até mil reais pra você conhecer a plataforma e se divertir em mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Pra você começar, rapaziada, depois que você se cadastrou, vai no modo Pix, que é o mais recomendado, já cai na hora. E qualquer dúvida, tem o suporte 24 horas por dia da Blaze. Qualquer dúvida, eles estão te respondendo lá mesmo, rapaziada. E como todo mês tem novidade, rapaziada, esse mês tem o Core Flip. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona e como que eu faço as minhas fezinhas. Seguinte, galera, tem aqui várias moedinhas, tem como você colocar várias delas e tudo mais. Eu vou colocar duas, pra mim poder virar duas. Eu posso escolher a prata ou dourada. Eu quero elas douradas, rapaziada. Se cair as duas douradas, eu triplico a minha banca. Então, rapaziada, vamos virar daquele jeitão. Então vai, mano. 3, 2, 1 e... Vai, 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 vai. E dourada. Dourada, duas, duas, mano. Eu ganhei 1.500, rapaziada. Você é louco, mano. A minha banca já é de 3.561 reais, rapaziada. Você é louco, velho. E eu acertei as duas moedinhas douradas. Então é o seguinte, rapaziada. Na Blaze você pode ganhar. Como você também pode perder. Usa o meu código de boas-vindas pra você já começar com um super bônus. Tem o modo Pix, tem o suporte de 24 horas. E lembrando, rapaziada, coloca só o que tá sobrando pra você se entretener na Blaze. Mano, porra o seguinte. Já vou me preparar aqui, ó. Tirei aqui. Renan, você vai ser o primeiro, correto? Então vamos. Vamos, ó. Já tô pegando aqui. O que você tá fazendo aí, Thiago? Nossa, eu quero muito que você me dê uma vez pra eu colocar no meu pescoço. Vem comigo, vem comigo. Cadê o cara? Dani, vem cá, cadê o seu marido aqui? Saca peita, saca peita. Só com o shape, tá? Só com o shape, tá? Amorado, liguei. Coloquei, rapaziada, o primeiro. Ó, liguei. Coloquei o segundo. Mano, é quatro. Não, não tem como aguentar. Vai tudo desse bagulho aí. Calma, tio. Mas eu comi, Zé, eu nunca fiz isso. Vai na questão. É a primeira vez, né? Ah, não vai ser louco. Pô, eu tô com medo de dar um... E se coisa não... Pô na cara. Você confia? Ó, viado, para com isso aí. Um... Ai, liguei, ó. Põe a três, só, viado. No mínimo, ó. Os quatro... Ai, viado! Eu tô segurando aqui, ó. Os quatro estão no mínimo. No mínimo do mínimo. Isso, segura. Ô, mas calma aí, viado. Calma aí, viado. Só que eu fiz as vezes eu era pico, quando eu quebrei aqui, ó. Nossa, viado! Tá muita dor? Então, calma aí, ó. Vamos tirar. Não, dá para aguentar. Calma aí, dois segura, dois segura. Isso, verdade? A gente vai tirar agora nesse momento. Não, vai dar faz isso, né? A gente vai começar a aumentar, né? Aumenta, filho. Então, ó. Isso, nossa. Segura no mais, segura no mais. Coloca só o botão em cima no mais. Não aperta. Ai, viado, vai devagar. Vai devagar, vai devagar. Tem que clicar aqui. Vai, 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 vai. Vai nascer, vai nascer. Tira, 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 tira. Mano, que isso, que isso, que isso. É esquisito a gente queima? Realmente, a dor de cabeça é pior, não. Ah, eu acho que tem que tirar essa embalagemzinha. Por isso que não gruda. Por isso que não dá mais. Volta aqui. Ah, por isso. Agora duas vezes mais forte. Agora. O moleque, agora é mais forte. Eu vou colocar dois, por enquanto. Não, mas tira mesmo. Ó, tirei. Ah, já tirou dois. Ah, tá ligado. Tirei. Vamos colocar dois primeiro. Ai, caralho. Que susto, velho. Tu aperta, você viu? Ó, troca no zero, velho. Desliguei, ó. Sabe qual que é o pior? Zero. Quando fica em mau contato, ele dá choque. Cadê o choque? Cadê? Cadê o próximo? Eu, aqui, ó. Tá aqui. Eu quero sentir. Ó, vamos arrancar aqui, rapaziada. A embalagem. Outra embalagem arrancada. E agora os dois estão zerados. Ó, Renan, desligado. Desligado. Botei. Isso, cola bem. Botei. Nossa, Gui, você tá comendo um rim. Não, daqui vai dar um curado, meu choque no coração. Agora é mais, ó. Ai, tá meado, querido, querido. Tire, tire. Tire, tire. Olha, então, mais um. Ai, tire, tire, tire. Tire. Oi, Ian. Não vai rindo, não. Não vai rindo, não. Olha os caras que safado, mano. Viedo. Tire, tire. Tá no ar, Lu. Tá no do. Tá no um, viedo. Tire um, tire o outro. Agora quem quer que eu... Eu vou, eu vou. Eu quero ser o próximo. Tire, tire, tire. Tire, tire. Não, se vocês colocarem aqui em mim, vocês vão ver. Nossa, eu vou pro seguinte. Esses dois aqui, ó, estão aprontando o Zioff. Então, eles vão sofrer a pior. Vai sofrer a pior, é verdade. Vai sofrer a pior. Então, Tiagão, agora é um momento sério de muita responsabilidade. Vou colocar... Vai, Tiagão, posso colocar em você? Tá no zero, deixa eu ver. Tá no zero, tá no zero. Tá no zero. Tá no... Como é que deve ser o último? Não tem como pôr, Lu. Ligado, ligado. Se você colocar ligado, vai dar choque. Eu vou tirar. Vai, Tiagão, agora é sério, ó. Uma. Duas. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, moço, coloca aqui, ó, embaixo do vinho, que é onde a gente sente dor. Dá a cólica. Não, 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 não. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou no quarto. Aumenta, Tiago, aumenta. Aumenta, Tiago. Ai, caralho. E a do seu jeito. Esse é muito forte, mano. Olha a barriga. Olha a barriga mexendo sozinha. Ah, falta mais um. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, Tiagão, você colocou só dois. Quatro? Dois. Foi no nível quatro. Eu vou colocar os quatro. Então vai. Ah, duvido. Então, rapaziada, agora eu vou colocar uns quatro. Aqui, ó. Uns quatro. Nossa, esse aqui já tá pegando já. Já? Vai, nossa. Nossa, que isso? Esse aqui tá no desunto. Nossa, 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 que isso? Ai, caraca. Nossa. Receba. Receba. Mano, olha isso. Receba. Tá no máximo? Ai, ai, ai. Viado, você pegou o coração aqui. Olha isso. Para o coração. Ai, ai, ai. Dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão, caralho. Dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Nossa, não, para, 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 para. Nossa, mano, moça. Vai tudo cagá hoje. Nossa. Molecado do céu. Esse aqui, na moral, é muito pior que o outro. Quem que é o próximo? É o seis, mano. Vamos ver, põe o bloco desligado primeiro. Já põe o bloco no final do geral. Desliguei, desliguei. Olha o Tiago. Pior, não é isso? Vai, ó. Vamos começar a colocar. Chama. Chama. Cadê os outros? Cadê os outros? Tiagão, daqui. Olha a cabeça do Tiago. Olha isso. Olha isso, gente. Isso não está bagunça. Vamos, né? Coloca o que quiser. O Tiago me apertou 32. Tá no um. Tá no um, vai. Cadê o último? Tá aqui, daqui. Bora, Tiago. Coloca lá, coloca lá. Vamos começar a ligar. No máximo, no máximo. Vai, todo mundo. Oito, viado. Vai, todo mundo. Tá no um, não, não. Tá no um, dois, ó. Ó, três, quatro, cinco. Tá no máximo. Esse é o máximo. Esse é o máximo. Tira, tira. Tire, tire. Olha a barriga. Olha a barriga. Olha a barriga, Tieno. Tira, tira, tira. Tá duelo muito? Tá queimando demais. Você não aguenta? Não. Mano. O próximo. Quem é o próximo? Vamos, procura lá, mano. Vamos, procura lá. 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 Vem, 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 vem. Vem, mano. Todo mundo aqui tá aguentando a dor do parque, irmão. Vai no bispo. Só a dor que não... Olha isso aqui. Olha o bispo. Olha isso aqui, viado. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Não, dá uma barriga. Abre a barriga. Abre a barriga. Abre a barriga. Tá no máximo. Tá no máximo. Aqui, ó. Desligamos. Desligamos. Vai, vai. Tá desligadinho. Três, dois, um e... Foi. Já colocou. Já colocou. Vai. Não, não. É o Debe. É o Debe. É o Debe, vai. Agora aguenta. Agora aguenta, porra. Não quer zoar no vídeo? Agora aguenta. Tira aquilo. Não, não. Se você tá assim... Segura o Z. Segura o Z. Tira o Z. Agora, na moral. É todo o coração. Quem é que aguentou... Tiagão, quem é que aguentou mais? Quem aguentou mais? Eu acho que o Nã. Nossa. Eu acho que o Nã. Olha isso. Ah, eu acho que você e o Nã demoraram mais. Renan, eu e você... Ai, filha da... Nossa. Eu não aguentei nada, não. De verdade, Coronado. Vem, Coronado. Vem. Não, Coronado. Coronado não vai. Coronado não vai escapar. Não, não. Vem, Coronado. Certa aqui. Certa, certa. Por não, sai fora. Vai, erga a barriguinha. Eu não confio em vocês. Erga a barriga. Vai, vai, vai. Erga a barriga. Vai, tio. Erga, eu vou ligar. Vai. Ai, já foi. Já foi. Eu tô no máximo. Já era. Já era. Já era. Tá no máximo. Já era. Não, tira, tira, tira. Ai, tira, tira. Tá de boa, tá de boa. Ai, mequinha. Tá no máximo todos, viados. Que isso? Que isso? Eu não fiz nada pra você. Vai, 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 vai. Ai, tira, 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 tira. Mano, esse aparelhinho aqui é do mal. Meu Deus. Dani, um. Eu quero colocar um em você, velho. Não, o Gui, eu já sofro isso todo mês. No braço, no braço. Todo mês, no braço, no braço. Não, Gui, eu já sofro isso todo mês, amor. Só um, amor. Dani, um. Não, pra aqui. Um no braço. Ó, desliguei, tá desligada. Pode ver que tá desligada. Eu tô até segurando. Vou colocar na Dani. Ó, encaixou. Não, eu vou ligar o primeiro. Ó, vou colocar dia assim que ele fica melhor. Isso dói tanto, o banho é mais sensível. Aqui, ó, mais. Aumenta em um. Ai, que susto, que susto. Que susto. Que susto. Que grande. Não, mas era um de cada. Não era um de cada, não. Não, não. Não gostou. Não, ai. Mas de verdade, galera, esse aparelho aqui. Ó lá, olha os caras ali, velho. Ó, ó lá, ó lá, ó lá. Ó os caras. Olha os caras travados. Olha os caras travados. Olha os caras travados. Ah, não, eu quero colocar na pera também. Olha o pescoço. Ó, vou colocar, galera, ó. No máximo. Eita, pega. Mano, olha isso. Olha isso. Ai, olha isso. Olha isso. Mano, tá todo mundo se lascando com esse aparelhinho. Olha isso. Ó, ó, galera. Legal, né? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu, mano, eu e os meus amigos... Ai! Pela dava. Ai, olha lá. Se você curtiu, de verdade, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Deixa aquele seu like bolado. Coloca aqui nas minhas costas, bota aqui nas minhas costas, bota aqui nas minhas costas. Bota aqui nas minhas costas, pra na finalizar o vídeo boladão, vai. Deixa eu agachar bem certinho. Vai, vai, vai. Vai. Vem aqui, vem aqui. Vai, vai. As asas. As asas, mano. Esse modo é o mais legal. Nossa, 10 apateta. Se você curtiu esse vídeo, mas não esquece, deixa muito seu like. Tamo junto, valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti